Bom dia, boa tarde ou boa noite, vim te mostrar como eu faço essa bolsinha linda, olha só, ela é toda aqui em gobelém, por dentro ela é em veludo, mas você pode usar outro tecido que você tiver aí na sua casa, o importante é você saber como fazer, mas se você quiser a sua bolsinha igualzinha a minha, daí eu te conto que o material que eu tô usando é da Lame Brás, você encontra no site lamebrás.com.br, é uma loja do Brás, mas que envia pra todo o Brasil, tá bom? E você pode ir lá, ó, dar uma olhada a data desse vídeo aqui, hein, mas você usa o cupom de desconto, desconto criativo, que tá ativo hoje, na data de lançamento desse vídeo, colocando o cupom desconto criativo, você vai ter um, vai receber tecido do Brás em casa e ainda por cima, com desconto. Vamos lá, eu vou te mostrar como eu faço, esse aqui é o gobelém francês e por dentro é veludo, super linda de fazer, gostosa, eu adoro também usar, de usar essa bolsa, vamos lá que eu vou te mostrar como eu faço. Vamos, vamos pra um passo a passo especial, hoje vou fazer uma bolsa bem legal pra comemorar aí o lançamento do nosso curso, então vamos pro passo a passo. Eu vou usar o seguinte, esse aqui é um gobelém francês, lindo, tá? Eu estruturei ele aqui com fita crepe, legal. Vou te passar as medidas, esse aqui vai ser o meu tecido externo. Então eu tenho dois retângulos aqui de 15 centímetros por 23 centímetros e um outro aqui, um pouco maior, que vai ser o da aba, que é de 21,5 por 30 centímetros. Esse aqui é o que eu vou usar pra aba. No meu forro, eu vou usar aqui a mesma medida, 15 por 21, tá? Dois pedaços também. Vou usar pro bolso, um outro pedaço que tem 23 por 23 e vou usar aqui, ó, a parte que eu vou pôr embaixo na lateral ali, que tanto o forro quanto no tecido principal, eu tô fazendo de 70 centímetros por 5. Esse 70 centímetros é mais largo do que eu preciso, mas é isso mesmo, é pra sobrar porque fica mais fácil costurar assim. E vou usar também um pedaço aqui, ó, cortei 70 centímetros, também vai sobrar de, tá aqui, ó, vivo. Esse aqui é aquele bem mais fácil de colocar, se você não quiser colocar, não precisa, mas eu gosto porque ele ajuda a dar uma estruturada na peça. O Google Belém aqui tem 30 por 21, certo? Vou fazer o seguinte, viro ele aqui, ó, fita crepe, não se preocupe que ela não vai aparecer, ela ajuda a gente a dar uma estruturada nesse material, eu gosto bastante. Viro ele aqui do avesso, vou usar uma régua de canto, que é essa aqui, que eu tenho um vídeo que eu ensino a fazer. Se você não conhece, procura esse vídeo, se não você pode usar qualquer coisa que você tiver redonda, tá? Até um copo. Deixa eu pegar uma caneta aqui. E vou arredondar a ponta, fazer aqui, ó, a ponta da parte que tá aberta aqui, tá? Arredondo aqui os dois lados. E agora eu vou pra máquina de costura, faço uma costura aqui, paro, deixo aqui aberto, continuo a costura aqui. Então aqui vai ficar aberto. Agora já fiz aqui a costura, deixei esse pedaço aberto, fiz pra cá. Ó, aqui tá abertinho. Eu vou fazer o seguinte, corto aqui essa lateral. Olha, você vai ver, o meu risco tá aqui, a costura tá mais pra dentro, por quê? Porque eu uso esse risco de referência no pezinho, tá? De máquina. Então agora eu corto aqui, faço os piquezinhos. Sempre que tem curva na nossa costura, a gente faz uns piques pra ficar mais bonitinho o acabamento. E agora eu vou pôr a mão aqui e virar essa peça. Virei aqui a minha aba, usei o rachi pra empurrar os cantinhos aqui, fica tudo certinho. Olha só, só tá aberto aqui, tá? Então agora eu já vou aproveitar e posicionar o meu botão imantado. Então eu venho aqui, marco o meio, pego o meu botão imantado, o que vai ficar na aba é o... Caramba, grudou aqui, pronto. É o que tem o pininho, tá? Então eu marco aqui o meio, vejo aqui ó, a altura dele, mais ou menos por aqui, tá suficiente. Deixo ele posicionado aqui e vou fazer o cortezinho com o meu abridor de casa aqui, tá? Abro aqui um pedacinho, abro o outro e vou encaixar aqui as perninhas dele. Coloquei aqui ó, tô com as perninhas aqui, eu vou colocar esse, a rodinha aqui, abri, ó, as duas aqui, assim. Aí eu deixo acertado aqui e vou passar uma costura em toda essa volta aqui desse tecido, tá? Fechando esse aqui e já faz o acabamento. Lembrando que esse tecido é um gobelém francês, o tecido que eu tô usando no forro é veludo. E esses tecidos vieram da Lame Brás, tá bom? É uma loja do Brás que vende também pela internet e a gente tem um desconto de 15% pra quem usar o cupom, que é DESCONTO CRIATIVO, tá? Então eles dão... Depende, tem mês que é 15%, tem mês que é 10%, agora... Vai lá e dá uma olhada enquanto tá esse presentão, hein? Tá feita aqui minha costurinha em volta, tá? Ó. Agora eu vou separar um pouco essa aba. Vou pegar aqui e uma das partes aqui do principal. Então eu vou pegar primeiro as duas do principal, assim ó, uma em cima da outra e vou arredondar. Vou pegar aquela reguinha que eu já te mostrei, coloco aqui e vou fazer meus riscos aqui, aqui e vou cortar essa parte, tá? Vou cortar essa partezinha fora, repito meus riscos aqui também, nessa outra. Esses riscos eu também vou fazer e cortar essa parte no tecido do forro, tá? Então se você quiser já fazer nessas duas partes também, que são aquelas partes de tamanho iguais, pode fazer, tá? Já arredondei aqui, ó, o forro, já arredondei o do tecido principal, agora eu vou fazer o seguinte. Pego um do tecido principal, nessa parte aqui, vou pegar o meu vivo, se você não for usar vivo, daí você pode fazer direto, tá? Ó, esse aqui com o dentinho é bem mais fácil de colocar. Então eu vou fazer o seguinte, vou posicionar assim, ó, o vivo pra dentro, assim. E vou passar, posso até deixar a ponta aqui pra fora, vou passar uma costura aqui assim, prendendo esse vivo em tudo isso aqui, assim, ó, tá? Vou fazer isso aqui agora. E depois que eu fizer isso, eu vou pegar essa parte e costurar junto. Já venho te mostrar isso. Fiz aqui, ó, coloquei, como eu te falei, cortei muito grande, como eu já imaginava, corto aqui o excesso. Agora eu vou pegar essa parte e vou fazer o seguinte, encosto aqui, essa aqui também tá grande, também vai sobrar bastante. Então, eu gosto de fazer grande pra não ter que ficar me matando, pra dar certo o cantinho e tal. Então, eu coloco aqui, ó, frente com frente, assim, vou passar a costura, ó, com ela toda aqui, 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 assim, tá? Até chegar aqui, é isso que eu vou fazer. Coloquei aqui, em volta, todo o meu vivo. Agora eu vou fazer o seguinte, venho com essa parte aqui, tenho que deixar o mais alinhado possível com essa, tá? Tem que ficar retinho, assim, e vou costurar aqui, ó, assim, assim, ó, tá? Vou fazer essa costurinha aqui, pra prender esse outro lado da bolsa aqui, ó, vai ficar bonitinho. Fiz aqui, ó, costurei. Agora eu pego aqui e vou alinhar essa parte aqui, ó, corto aqui. Repito a mesma coisa desse outro lado. E agora a gente já pode virar essa peça. Claro que você pode colocar a manta, tá? Se você quiser, se você tiver usando um outro tipo de tecido que precisar de uma estrutura diferente, você pode, sim, colocar a manta acrílica. Tá, eu como tô usando esse gobelém lá da Lame Brás, não preciso de manta. A fita crepe é o suficiente pra dar uma estruturada e o... Olha só, o nosso vivo fica lindo. Vou acertando aqui os cantinhos. Agora que eu terminei aqui de virar, olha como ficou bonitinho, estruturadinho, fica um charme. Agora eu vou deixar esse aqui de lado, vou pegar o meu tecido do forro, vou fazer o seguinte. Pego o bolso, lembra? Eu tenho um outro aqui que é um quadrado, 23 por 23. Dobro ele aqui no meio. Ó. E coloco aqui em cima, assim, ó. Se você quiser, você pode passar uma costura aqui, tá? Pra fazer a dobrinha certinha desse bolso. Aí você vem e coloca ele aqui por cima. Aí você vem com o seu tecidinho daqui e vai fazer aquela volta, ó. Seguindo aqui esse arredondado. Se você quiser, você pode até cortar essa ponta e vai fazendo esse arredondado. E vai costurar aqui tudo igual a gente fez lá com o tecido principal. Ó. Peguei aqui o tecido do bolso, fiz a costurinha aqui no meio. Dá pra pôr ele dobrado. Tá? Coloquei ele em cima aqui e cortei o canto arredondado igualzinho aquela parte. Se você quiser passar uma costurinha aqui pra segurar no lugar ótimo. Aí você vem com essa parte e faz aquilo que eu falei. Coloca aqui. Aqui assim. E costura toda essa volta aqui bonitinha. Fiz aqui toda essa costura. Ó, como fica bonitinho. O bolso tá aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vem com esse outro aqui. Nossa, gente. Eu sempre corto o maior. Mas dessa vez o meu maior, olha, eu caprichei. Ó, eu vou fazer o seguinte. Vou alinhar aqui com esse aqui. Coloco aqui. Faço essa costura. Ó. Venho, faço a costura da curva. E vou deixar um pedaço aberto aqui embaixo. Assim, ó. Mais ou menos aqui eu deixo aberto. E depois continuo essa costura reta aqui, aqui, aqui e até aqui. Fiz aqui a costura. Deixei essa parte aberta. Vou tirar aqui esse excesso. Do outro lado também tiro. Aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. Venho aqui, ó. Olha o bolso. Esse bolso fica bem bonito. Venho aqui, coloco esse forro. Visto aqui a minha bolsa, ó. Com esse forro assim. Frente do meu forro, de frente com o tecido principal da bolsa. Assim. Encaixo aqui direitinho. Costuras com costuras. E vou passar uma costura reta em tudo isso aqui. Fechando tudo isso nessa boca. Nessa boca aqui. Fiz toda a costura aqui na volta, ó. Costurei a volta toda. Agora eu venho por aquela parte que a gente deixou aberta. E vou virar pro lado direito a minha peça. Agora que eu terminei de virar, você acerta bem pra dentro, assim, ó. Tudo bem pra dentro. E você vai pra máquina e vai passar uma costura reta aqui em toda essa volta, que é uma costura de acabamento. E a essa altura você deve estar se perguntando. Amanda, e a aba? Calma, eu não esqueci. A gente já vai colocar. Agora que eu já fiz toda essa costura na volta, a gente vai colocar aqui o porta-alça. Eu coloquei um lado e agora eu vou colocar o outro com você. Coloquei um lá pra adiantar. Eu vou fazer o seguinte. Eu tô usando um pedacinho de montana, que tem um centímetro e meio por dez, mas você pode usar pedacinho de tecido ou o que você quiser. Pego aqui o agulhão. Vou medir esse meio, né, da lateral aqui da minha bolsa. E, ó, vou fazer aqui o meu furo. Aqui assim. Ó, tá aqui, deixa eu ver quantos centímetros pra baixo. Ó, três centímetros pra baixo. Faço aqui esse furo. E vou colocar um rebite, tá? Vou colocar aqui, encaixo a partezinha dele. Agora que já passou aqui o rebite, eu vou pegar o pedacinho aqui de montana. Dobro no meio. Também faço um furinho aqui. Ó. E vou encaixar aqui. Encaixando aqui, eu já ponho o acabamento do rebite e vou pro balancinho. Lembrando que eu tenho um vídeo no YouTube que ensina como ajustar o balancinho certinho pra poder usar. Dou só uma apertadinha aqui e ele tá colocado. Então, já já a gente vai encaixar aqui a alça. E agora eu vou rebitar a nossa aba. Como vai ser isso? Vamos lá. Agora a aba a gente faz da seguinte forma. Você vem aqui, marca o meio. Vai marcar onde vai fazer o furinho. Um furinho no meio. Mais ou menos um centímetro de distância da borda. E daí você deixa aqui, deixa eu ver, dois centímetros dessa borda pra cá também faz um furo. E da outra borda pra cá também. Uns dois centímetros pra cá, você também vai fazer um furo. Aí você vai achar o meio da bolsa. Ó, a gente ainda tá com aquele fundo aberto, hein? A gente ainda vai colocar o botão. Marco o meio da bolsa aqui. E vou posicionar aqui assim, ó. Na direção onde eu vou fazer minha marcação do furo. Então, aqui no meio, eu vou fazer ela pra dentro do bolso, tá? Pra ela não ficar muito aparecendo. Ponho um aqui, ó, na direção do furo que eu fiz. Ponho o outro aqui, na mesma direção do furo que eu fiz na aba. E aqui, ó. Também fiz um aqui, ó. Então, eu usei esses de parâmetro pra fazer o desenho aqui da onde eu vou furar, tá bom? Agora é o momento que eu pego o agulhão e vou fazer o furo nessas bolinhas que eu fiz aqui dentro, ó. Saindo pra cá. Cada um deles que sai aqui, eu já encaixo um rebite. Aqui. Vou encaixar três. Eu tenho que ir abrindo a trama do meu tecido. Vou encaixar os três que eu já desenhei aqui a bolinha. Agora aqui, coloquei, ó, os três rebitezinhos. Eles saíram aqui desse lado. E agora, eu aumento aqui os meus furos na aba, pra passar esses rebites pra cá. Faço isso aqui nos três furos que eu já marquei, já alinhei. E agora, eu encaixo eles aqui. Aumentar aqui o furo. Ponho aqui. E cada um deles que eu colocar... Hoje eu tô muito fura aqui, peraí. Cada um deles que eu colocar, eu já ponho aqui o acabamento, ó. Depois eu vou apertar, mas já deixo aqui engatadinho. Vou colocar agora dos outros três. Agora que eu já encaixei aqui, os três eu preciso apertar no balancinho. Então, eu venho aqui, dou uma colocadinha aqui. Foi um. Ponho o próximo aqui. Foi o segundo. E aqui... Foi o terceiro. Pronto. Então, aqui a aba já tá colocada. Agora, a gente precisa... Lembra que tá aberto aqui o forro. Esse forro tá aberto pra gente colocar o outro lado do nosso botão. Então, agora eu vou colocar ele aqui. Vou ver qual a posição que eu preciso pôr o outro lado do botão. Ele tá aqui. Marco aqui bem o lugar. Ó. Aqui. E vou pegar aqui o... O abridor aqui, ó. E vou fazer, mas eu não vou passar, não vou furar pra cá, não. Vou fazer sem pegar o forro, tá? Vou fazer aqui, ó. Pelo buraco que eu deixei aberto. Então, eu faço aqui um... Um cortezinho. Deixa eu ver se tá certo. Tá no meio, tá certinho. Faço aqui um... Um buraquinho. Dou o espaço aqui. Faço o outro. Lembrando que eu não tô pegando o forro. E agora eu vou encaixar aqui o meu botão, ó. Uma perninha aqui já foi. A outra perninha aqui foi também. Coloco aqui. Assim. E abro essas duas perninhas do botão aqui pra cá, tá? Agora aqui, eu já posso fechar. Eu junto essas duas partes. E vou fazer um... Uma costurinha na máquina aqui pra fechar esse forro. Fiz aqui. Costurei o forro. Joguei lá pra dentro. E agora, a gente vai colocar... Olha como ela vai ficando bonitinha, ó. Fica linda. Agora a gente vai colocar a alça, tá? Então, pra essa alça, eu vou fazer o seguinte. Eu pego dois alicatezinhos pra me ajudar a abrir o elo. A dica do alicate pra mexer sempre com corrente é colocar uma fita crepe na ponta pra ele não marcar a corrente. Então, agora a gente faz assim. A gente passa aqui por dentro. Se você não puser a fita crepe... Ó, passei aqui por dentro, tá? Se você não puser a fita crepe, você corre o risco de ficar com o seu elo aqui marcadinho. Então, ó. Vejo aqui onde ele abre. Seguro aqui. Se venho com o outro. Ó. E dou uma... Torcidinha nele aqui. Deixa eu segurar melhor aqui, ó. Tá? Abri. Aí eu venho com ele aqui, ó. Encaixo no outro elo. Tá aqui. E fecho de volta. Fechei. Ó. Tá? Tá presinho aqui. Ó lá. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Essa corrente que eu tô usando, ela tem um metro só. Então, vai ficar uma bolsa de ombro. Se você quiser uma bolsa pra usar transversal, você faz com a corrente de um metro e quarenta, tá bom? Ou mede. Também pode ser uma opção medir, tá bom? Olha só. E ficou pronta a nossa bolsa. Coloquei aqui dos dois lados. Eu espero que você tenha gostado. Olha como ela ficou por dentro. Tem um bolso, tal. Bonitinha. Toda em gobelém. Que linda. Por dentro é veludo. Estruturadinha. Bonitinha. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e volte sempre. Tem sempre vídeo novo por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho